O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu de emergência esta segunda-feira para discutir o recente bombardeamento da cidade ucraniana de Mariupol, que causou a morte de 30 civis. A ONU tem provas de que os projetos foram disparados do território controlado pelas milícias pró-russas, mas Moscovo mantém a mesma tática a ignorar evidências e responsabilizar o governo ucraniano. Infelizmente, estamos aqui mais uma vez porque a Rússia e os separatistas voltaram a desrespeitar os compromissos. São alvos novos, mas o objetivo final da Rússia continua o mesmo, ocupar mais território ucraniano, fazer avançar a linha de controle russo em território da Ucrânia. As autoridades de Kiev devem ser forçadas a negociar com as forças de autodefesa. Mas a principal coisa que aqui todos devem entender é que só podem ser alcançados resultados reais através do diálogo direto entre Kiev, Donetsk e Lugansk. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reagiu às declarações do presidente Vladimir Putin, que acusou o exército ucraniano de operar como legião estrangeira da NATO. A afirmação de que há uma legião da NATO na Ucrânia é um absurdo. Stoltenberg acrescentou que as forças estrangeiras presentes na Ucrânia são russas e exortou Moscovo a cessar o apoio. E aí